E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos ao segundo episódio de Dragon Ball Z, a lenda de saradinhas. E vamos continuar aí nossa aventura, né? Nossa aventura Z, aí, no canal Stargame. Sejam todos bem-vindos aí, vocês novos inscritos também, sejam muito bem-vindos aos antigos, os novos, os que estão por vir aí, beleza? Antes de começarmos, eu vou mostrar aqui o level dos personagens, né? Estamos no level 3, né? Acabei de upar eles aqui. Beleza, vamos bater aí, vamos ver como está aí a resistência e a força dele, né? A resistência do Piccolo não está muito boa, não. Vamos ver a resistência de Goku e a força dele. A força está tirando 15, né? Matou? Não. Rapaz, o crítico dele atiu de 34. Quer dizer, o ataque é mais forte, né? Porque o crítico é outra coisa. Beleza, vamos ver o Piccolo. O Piccolo está tirando 19, está tirando muito pouco. Bom que eles estão melhor nas defensivas, né? Estão esquivando melhor. Beleza. Vamos aqui... Utilizar essas cartas Z aqui. Eita, a força do Goku agora foi... Foi boa. Beleza, matou. Show. Só falta mais um vermezinho. Esse aí, Karen, ainda vai conseguir fazer nada com a gente mesmo. Então, beleza. Então, é isso aí. Matamos esse aí. Vamos ver o que ele tem naquele... Eita. Vou apanhar agora, hein? Aquele buraquinho que tem ali na parede. Ver se tem algum item. Beleza, encontrei um item. Recebi um item coming. Beleza. Vamos sempre aí vasculhar o lugar, né? Vai ver o que a gente encontra. Ganhamos mais aqui cartas de especial. Cartas de especial para você liberar o seu Ki ao máximo. Vamos lá. Se saibam mais aí, vão ficar desistindo o Saka até o caminho, né? Do Hadith. É assim mesmo. O jogo é chatinho. A gente gosta dele, né? O canal aí está tendo aí... O canal aí está tendo aí é... Ghost Recon, Read the Lens. O que o Mano veio está trazendo. Ele está trazendo também aí o Outlast 2. E está trazendo também... Guardiões da Galáxia. Não perco logo, está muito legal, né? Eu acompanho todas as séries dele aí, né? Tem que acompanhar, né? Também sou um... Trabalho aqui na Star Game. Tem que acompanhar. E está muito bom, cara. Principalmente aí no Vault Lens, né? Que ele está se cagando aí de medo. Está muito engraçado. E ao mesmo tempo é terrorizante. Eu mesmo já tive vários surdos. Só no primeiro episódio, né? E eu estava vendo o Didi ainda. Imagina se eu estivesse vendo a noite. Quero nunca mais saber jogar jogo de terror à noite. Eu joguei Resident Evil 4 aqui. Já não foi uma boa experiência. Imagina o Outlast. Beleza. Essa batalha foi meio demorada. Queria fazer corte nessas batalhas aqui. Mas vai dar um trabalhão do caramba. É bom que assim eu mostro mais aqui os locais para vocês. Assim vocês saibam onde tem itens. Beleza. Eu gosto quando o inimigo foge. Fico muito feliz com isso. É mesmo eu fugi das batalhas. Não vou ficar enfrentando muito, não. Porque fica... Mas o ruim é que eu fugi de batalha pode tirar meus itens. Quando eu tento fugir de batalha, meus itens saem. E eu estou guardando esses itens aqui para o Hadith. Quer dizer, esses itens são essas cartas, né? E o Hadith ele é bem chatinho. Beleza. Acabamos com... Por favor, Goku. Acaba com esse lado de primeiro, por favor. Vai. Contra a taca. Beleza. Show. Aqui temos o... Caramba, cara. Que saco. Morreu. Vai que enfim, cara. De primeira. Valeu, Goku. Por isso que você é o guerreiro mais poderoso do universo. E é isso aí. Vamos olhar o que nós temos aqui. Um item Madayô. Vamos dar uma olhada nesse item. O Senhor Madayô, que é o Senhor do... Guardiã do Purgatório, né? Beleza. Ele força uma carta em Z. Beleza. Ele muda ali o status da carta, né? Não é nada. Vou dar um exemplo Z aqui, ó. Cadê a carta que a gente tem? Mas não mexer ela agora não, que ele pode mudar. Melhor nem olhar lá. Que se você ficar olhando muito, ela muda. Tá vendo onde tem aqueles Zzinhos, aqueles símbolos das esferas aqui? Ó. Isso aqui muda, fica Z. Que nem aquelas outras ali. Esse é o... Aquele item faz. É bom quando a carta tem dois Z em cima e embaixo. E quando você... Tem um item de... De especial... Poder... O dano é muito grande, cara. Então... Mas é muito raro vir assim. Quando vem, vem sem... Acho que vem sem o... A técnica especial, né? Vem uma carta diferente. Mas com os dois Z. Mas acho que tem que precisar de um kit da Titi. A Titi que muda isso. Conseguimos uma carta do O'Long. Não, não desejo tirar nada da minha mochila. Itens. É, eu tenho muito item do Pu'al aqui, cara. Tem muito pouco da Buma. Bom que o Pu'al é Ki, né? E eu vou precisar de Ki. Beleza. Beleza. Beleza é maior ainda. Vamos nessa. Beleza. Vai bater em todo mundo? Que bata. Tá morto. Isso aí também já era. Será que consigo... 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 Será que consigo chegar aqui no nível 4? Vamos salvar aqui. E já estamos próximos aqui do Raditz. Estou com medo de enfrentar ele agora. Mas vamos nessa. Não vamos arregar aqui não. Onde está meu filho? Você mudou de ideia, irmão? Prepare-se para morrer. Não quer ferir os inocentes? É que você não é consciente de que sou mais forte que vocês dois. Tá, beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos usar aqui um item. O item que eu quero não está aqui. Mas beleza. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui um Kamehameha com Goku. E vou deixar aqui a carta mais forte aqui para o Piccolo. O Makanko Sapo. Eu vi dele desviar de dois, né? E o Piccolo usou o primeiro. Beleza. Aí. Acertou em cheio. É isso aí. Ih, morreu. Valeu, Piccolo. De primeira, sim. Quem era esse monstro? Parece uma copa de Hadith. Eu acho que ele é mais forte que isso. Por isso que eu estranhei. Vamos ter cuidado. Era só uma copa. Ai, caramba. Mais inimigos? Obrigado por ter medo de mim. Beleza. Vamos ver aqui nossos itens. Novamente. Temos poucos itens aqui. Será que eu consigo resistir? Vamos usar aqui. Emadaio. Vamos aqui usar aqui o... Beleza. Usei. Hum, eu não salvei. Ah, não precisa não. Salve aqui em cima, aliás. Show. Espera aí. Vamos dar aqui uma olhada nos meus status. Vai demorar muito para ele chegar ao nível 4. Então... Vamos aqui a nossa batalha de chefes. Aqui estão conversando, né? Beleza. Beleza. Vamos lá. Pico já acabou com o primeiro. Pico já vai acabar com esse segundo aí também. Se ele não resistir, né? Capaz dele resistir. Ele resistiu. Beleza. Pico já está no nível já bem razoávelzinho para enfrentar o Hadjits. Mas eu acho que era melhor ter upado mais um nível. Mas beleza. Vamos lá. Vamos utilizar aqui o item do Kohan, né? Kohan vem ajudar. Vamos usar esse item aqui. Beleza. Ah, antes disso eu vou fazer isso aqui. O pico já está bem fraquinho ainda, né? Então eu vou utilizar... Uma Bulma nele. Um pedicura. Ah, o Hadjits é muito poderoso. O pico não vai conseguir fazer nada com ele não, cara. O pico vai tomar um pau dele. Ah, tirou muito já. 27 é muita coisa. Beleza. Morreu. Ai, caramba. Morreu feio. Beleza. Vamos recomeçar, né? Segunda vez que eu morro aqui no Dragon Ball. Você vê que... O jogo é bem difícil. Eu vou... utilizar o item logo aqui. Se não der Eu trago no próximo episódio Eu upo ele mais um E Mais um level Já vou usar oito aqui do Gohan É, vamos lá Então vem, pode vir O Goku não vai fazer nada É muito bom, cara Quando a gente fica poderoso É ficar assim mesmo Como o Radista está fazendo Com o Goku A gente fica forte assim mesmo 27 Ai, 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 resiste, piccolo Resiste, resistiu Não machuca o meu papai Beleza Vamos aqui pegar aqui um Uma Buma E vamos recuperar aqui o Piccolo É muito fraco Será que tem mais? Tem De novo De novo Quanto mais recuperar, melhor Beleza O Goku vai pegar aqui o Hadith E o Piccolo vai fazer um macro que eu sapou Mas eu É melhor deixar pra próxima rodada Será? Acho que é melhor deixar pra próxima rodada Acho que é melhor deixar pra próxima rodada O Choco vai conseguir agarrar ele Beleza Vamos lá Hadith sofreu um dano O Goku sofre 7 de dano Beleza Agora o que a gente vai fazer? Utilizar um Maga Kossapô E terminar com essa palhaçada Opa Falta aqui? Beleza Vamos utilizar aqui o O item do Puau Falei que a gente ia precisar de que? Mas vai Kossapô nele Minha anime É a única solução Seja rápido Me ressuscitarão depois Piccolo usa magia Esse aí Piccolo O grande Piccolo Vai acabar com ele agora mesmo E adeus Perico derrota o inimigo final Você ganhou 250 pontos de experiência A gente disse que dois guerreiros mais fortes estão vindo Gohan quebrou a armadura do Sayajin Mas é só um menino Ele tem um poder oculto que nunca tinha visto na minha vida Não Não Você não quer matá-lo Não Vou só treiná-lo Você deve ressuscitar Goku E aí o Piccolo Vai treinar o Gohan Eu também vou treinar muito E eu preciso descansar E aí vamos ver no espaço Pedido acorde Não O que você tem nada Fome Falta pouco para chegar na terra Você come lá A gente foi um completo idiota Derrotado por seres de 500 a mil de poder de Yota Foi Kakaroto Sim Vamos Mais rápido E na terra Onde está meu papai Sobreviva aí o Gohan O que você vai fazer né Tem que sobreviver meu amigo Eu não quero ficar aqui Gohan é um chorão Se reuniram para lutar contra o Sayajin Todos os amigos de Goku se reuniram Para lutar contra o Sayajin Isso aí Yanchi A Tenshihan Kuririn Caos E o tempo passa É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês curtiram aí A segunda gameplay de Dragon Ball Z A Lenda dos Sayajins Espero ver vocês aí no próximo episódio E é isso aí pessoal Valeu Fui Valeu E é isso aí Valeu Vamos Bên 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 Tchau, tchau.